Yuji será aquele que matará o Sukuna. O motivo do Yuji ter seu corpo anormal e ter conseguido suportar o Sukuna já foi revelado na história. E é justamente por esse motivo que Yuji se tornará um dos personagens mais poderosos da história e aquele que trará o fim ao Rei das Maldições. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Yuji, apesar de ser o protagonista, ainda guarda muitos mistérios. Porém, a maioria desses mistérios já foram respondidos, porque fica apenas na interpretação e talvez você apenas deixe passar. E é justamente com esse seu poder que ele matará o Rei das Maldições Sukuna. E claro, eu peço que se você gostar desse vídeo, que você dispare um flash negro no like. Dê o soco mais forte que você conseguir e arrebenta o like desse vídeo. E com isso então, vamos agora para o poder do Yuji que matará a Sukuna. Desde o início da história de Jujutsu Kaisen, já tivemos vários prenúncios de que o Yuji irá sim se tornar um dos personagens mais poderosos da história e até mesmo que será ele quem derrotará o Sukuna. Uma das principais grandes provas disso é a fala do Satoru Gojo logo no início, dizendo que Yuji tinha a capacidade de suprimir completamente o Sukuna e que era algo impressionante. Um detalhe também interessante acontece no capítulo 87, quando Yuji enfrenta a Maldição Gafanhoto. E nesse capítulo, no meio de sua luta, a Maldição Gafanhoto diz que possui quatro braços contra os dois do Yuji, que também possui mandíbulas e olhos melhores que os de um humano, mas que mesmo assim ele não entende por que ele continua sendo atingido pelo Yuji sem conseguir revidar. O que, claro, mostra o que já sabemos. Yuji é um humano superior aos outros, não pela sua energia amaldiçoada, mas sim pelo seu corpo irregular. Mas outra coisa também me chamou a atenção nessa luta. A Maldição Gafanhoto se achava tão superior a qualquer humano que foi surpreendido pelo Yuji. E qual outra maldição tem uma crença de superioridade tão grande assim? Sim, exatamente, o Sukuna. O que na minha cabeça cria um paralelo de que Yuji irá quebrar essa crença superior do Sukuna e o vencer. Mas esse é apenas o começo, temos ainda muito mais pra ver sobre isso. Voltando à fala do Satoru Gojo para o Yuji no início, ele fala que não é apenas o corpo do Yuji que permite com que ele resista ao Sukuna. Ele é capaz de controlá-lo sem nenhum problema, e que apenas uma vez a cada mil anos ou mais, uma pessoa com uma habilidade como essa nasce no mundo. E a conclusão que podemos tirar desta fala é que Yuji tem uma alma extremamente forte, ainda mais poderosa do que a do Sukuna. Permitindo com que ele supere completamente a vontade do Rei das Maldições, o prendendo em seu corpo. Quando conhecemos Mahito, descobrimos por meio dele que o corpo apenas segue a alma. Então a alma era o componente principal do corpo. Mas depois descobrimos pelo Kenjaku que isso não é bem assim. Que a alma e o corpo são uma coisa só. Um reflete o outro e estão interligados. O que podemos tirar disso é que o corpo completamente anormal do Yuji apenas reflete sua alma completamente anormal. Como o corpo e alma são um só, como falado pelo Kenjaku, o Yuji tem um corpo forte assim, porque sua alma naturalmente é forte. E isso explica como ele foi capaz de suprimir a alma do Sukuna dentro de si. E eu posso provar que a alma do Yuji é realmente forte, porque no capítulo 128, Mahito literalmente nos dá a escala de poder das almas. Ele afirma que a alma de Yuji estava usando cerca de apenas 10% de todo o seu potencial, enquanto sua própria alma estava em 40%. Por causa do ataque da Nobara de ressonância, que no fim acabou danificando um pouco sua alma. Com esta fala do Mahito, Yuji teoricamente, com 10% da força de sua alma, foi capaz de derrotar Mahito, que era uma maldição de grau especial. Isso significa que 10% da alma do Yuji é equivalente a 100% da alma de outros personagens. E isso nos explica de por que Yuji consegue usar tantos flechas negros em sequência. De acordo com Mahito no capítulo 127, ele queria conseguir usar o fleche negro para entender melhor sobre seu corpo e sua energia amaldiçoada. E foi só após isso que Mahito de fato conseguiu evoluir e atingir a sua forma final. Yuji consegue usar o fleche negro porque seu corpo já está em total sincronia com sua alma. Pelo fato de sua alma ser incrivelmente poderosa, ele já tem uma consciência muito aprimorada de seu corpo. Lembrando que os dois são uma coisa só em Jujutsu Kaisen, como falado pelo Kenjako. E então, com isso, Yuji consegue acertar o momento exato em que a energia amaldiçoada flui por ele. O fleche negro é algo incerto, que só acontece quando a pessoa está completamente focada. Mas mesmo assim, é quase algo certo para o Yuji. Quando ele quer, ele consegue usar o fleche negro. Isso faz dele como uma calamidade natural. E é por isso que Kenjako afirmou no capítulo 203 que enquanto Yuji e Sukuna coexistirem, o ciclo de maldições nunca terminará. Mas o que esta fala do Kenjako quer dizer é basicamente que Yuji e Sukuna são duas calamidades naturais do mundo. E uma fala do Mahito explica muito bem isso. Mahito fala para Jumpy que todo ser vivo tem uma alma incluindo as maldições. E a razão pela qual os humanos pensam que são superiores é apenas por causa de sua natureza de criar a razão em comparação com outras formas de vida. O que torna sua ideia de justiça completamente falha. Mahito explica que por ele ser uma maldição, ele vê os humanos como presas. O que torna natural para ele matá-los sem problemas. E Mahito também afirma que Yuji é igual a ele. E é natural para Yuji matar maldições por ele ser um humano. Basicamente o que Mahito quer dizer é que a linha do bem e do mal é criado pelos humanos. Para impor todas as outras criaturas vivas. E assim como humanos matam maldições, maldições também matam humanos. E com isso eles são duas faces da mesma moeda. E no final da luta contra Mahito, Yuji perde sua inocência e realmente afirma que ele é igual a Mahito. Ele aceita seu papel de matar maldições e perde aquele receio que ele tinha antes. Ele não tem mais empatia com espíritos amaldiçoados. E depois de espancar Mahito, Yuji afirma que nada importa. Que ele irá matar o Mahito e mesmo se ele voltar como outra maldição. mesmo se mudar seu nome e sua forma, ele o matará de novo e de novo. E nem precisa encontrar mais um significado ou razão para isso. Nesse momento, Yuji se tornou uma calamidade natural humana. Assim como Sukuna, que é uma calamidade natural ao impor sua natureza egoísta e matar quem quiser, quando quiser, apenas por sentir vontade. E é isso que explica a fala do Kenjaku de enquanto Yuji e Sukuna coexistirem, o ciclo de maldições nunca terminará. Porque os dois são calamidades opostas. E apenas um poderá existir para que o mundo encontre equilíbrio. Satoru Gojo tinha a ideia de ter tudo. Mas ele não conseguiu nada contra Sukuna. Porque ele, na verdade, usou a feitiçaria para si mesmo. Por outro lado, todo o propósito do Yuji é a proteção das pessoas. Ele usa a feitiçaria para dar uma boa morte aos outros. E está disposto a se sacrificar por isso. Isso foi destacado já no capítulo 2, quando Yuji diz a Gojo que sabe como vai morrer enquanto pensa no último pedido de seu avô para ajudar as pessoas. O tema de morte segue Yuji e Sukuna muito de perto. Já começamos com a morte de seu avô. Vimos que ele também teve que matar pessoas humanas que foram transfiguradas pelo Mahito. E até mesmo matou Ezo e Keshizo, duas pessoas que não eram totalmente maldições. Mas Yuji sempre pensa na morte adequada. Em dar a seus inimigos um destino genuíno. Jumpen morreu bem na sua frente enquanto Mahito e Sukuna riam de sua dor e incapacidade. Yuji assistiu Sukuna massacrar milhares de pessoas em Shibuya só para fazê-lo sofrer com seu próprio corpo. Ele então viu Nanami morrer e até mesmo Nobara também morreu na frente de seus olhos. Yuji ainda também viu Megumi ser possuído na sua frente e perder sua família. E ainda tem Satoru Gojo que foi morto por Sukuna na frente de todo mundo. Você percebe como todo sofrimento na vida do Yuji está diretamente ou indiretamente ligado ao Sukuna. Tudo indica que Yuji se vingará e matará o Rei das Maldições com suas próprias mãos. Se você lembrar, a energia amaldiçoada é derivada de emoções negativas. Portanto, o Yuji tem o maior potencial de todos. Porque ele assume todos esses acontecimentos como sendo culpa sua. Onde afirma assumir o sofrimento de tudo que ele jurou proteger. E isso é comprovado no capítulo 165, quando ele é julgado no tribunal e ele admite todos os seus crimes. Apesar de ser inocente. Riguma até pondera por que Yuji aceita a responsabilidade das ações malignas do Sukuna. Mas o fato é que Yuji guarda todas essas emoções negativas muito forte em si mesmo. Então, como sabemos, Sukuna representa egoísmo extremo. Ele é uma calamidade com o qual o mundo deve lidar. No capítulo 200, Yuji afirma que sua morte é um preço barato a pagar e que ele faria qualquer coisa para atingir seu objetivo de matar o Sukuna. E eu acredito que ele seja capaz disso apenas com a força de sua alma. Quando Yuji foi questionado se ele ainda pode lutar sem o Sukuna, ele afirma que não importa, porque Sukuna nunca o ajudou de qualquer maneira. O corpo do Yuji e a sua alma tem sido capaz de suprimir Sukuna desde o capítulo 1. Até mesmo o rei das maldições ficou surpreso com o que estava acontecendo. Isso significa que a alma do Yuji é mais forte que a alma do Sukuna. Porque em um cenário semelhante, quando Toji reencarnou pelas técnicas de Ogami, Ogami afirmou que ela não invoca as informações da alma de propósito. Mas já que Toji tinha um corpo especial devido a sua restrição celestial, o corpo derrotou a alma para assumir completamente o controle de seu neto. A alma dominante sempre controla o corpo. Por exemplo, o Geto revidou contra Kenjaku ao encontrar Gojo em Shibuya. Se o corpo e a alma são um só, a alma do Geto ainda está no corpo do Kenjaku. E naquele pequeno instante, ela conseguiu se tornar mais forte e tomar o controle. Recentemente, Sukuna suprimiu Megumi à força, o que mostra que sua alma é mais forte. E só para você ter uma base da força da alma do Yuji, é só pensar nisso por um instante. Todos os feiticeiros reencarnados comeram objetos amaldiçoados, assim como Yuji. Mas a diferença é que seu corpo e alma foram todos dominados, ao ponto que as reencarnações assumiram o controle completamente. Mas Sukuna, que é o mais poderoso de todos, acabou sendo completamente dominado por Yuji. Por causa disso, eu acredito que o plano do Kenjaku é realmente que o Yuji mate o Sukuna. E ele criou o Yuji exatamente para isso. Sabemos que Kenjaku precisa de muita energia amaldiçoada para cumprir seu plano. E quem é a pessoa com mais energia amaldiçoada do mundo? Sem sombra de dúvidas, é o Rei das Maldições. E sabemos também que Kenjaku foi a mãe do Yuji. Ou seja, ele pode ter criado Yuji com uma alma poderosa, justamente para suprimir Sukuna e derrotá-lo depois. No final de Shibuya, Kenjaku afirma que espera muito de Yuji. Onde ele então diz a Chosso mais tarde que Yuji é o olho da tempestade de uma nova era. Que era seria essa? Com certeza sua era que ele deseja criar e que precisa de uma quantidade absurda de energia amaldiçoada. Chosso afirmou que Yuji é um deus demônio por causa de sua força física e real que controla a energia amaldiçoada com fluidez. Yuji consegue sofrer uma imensa quantidade de danos e sobreviver. Por exemplo, em sua luta contra Sukuna no capítulo 214, depois de dar um soco com força total com seus 15 dedos, enviando Yuji através de vários prédios, o Sukuna ficou realmente surpreso com sua imensa força. Foi só depois de ver o poder de Yuji que Sukuna mencionou que Yuji é de uma outra época passada. É estranho o Sukuna dizer que Yuji é de outra época e sabendo que Kenjaku na verdade é sua mãe, Yuji pode estar ligado a alguma figura lendária do passado. Por causa de tudo isso, Yuji com certeza será aquele que derrotará Sukuna no final, porque seu poder está diretamente ligado a sua alma forte, que consequentemente também fortalece o seu corpo. Além disso, toda essa emoção negativa guardada por ele, que o Sukuna fez ele sentir, pode transbordar em uma quantidade absurda de energia amaldiçoada. Por todas as coisas que Sukuna fez, Yuji com certeza será aquele que trará o seu fim. E bom galera, essa é a ideia que eu tenho da construção do personagem do Yuji. Todo o seu poder e qual será o seu destino contra o Rei das Maldições. Eu realmente acredito que o Kenjaku tenha um plano pra fazer o Yuji matar o Sukuna, e assim usar a energia amaldiçoada do Sukuna no seu grande plano. Afinal, Kenjaku só reviveu todos esses feiticeiros antigos pra que eles morressem e liberassem suas energias amaldiçoadas. E com certeza com Sukuna isso não foi diferente. Só que ele precisaria bolar um plano pra matar esse monstro. E então, foi aí que ele criou o Yuji. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço pra você deixar o seu like. Sinceramente, o seu like ajuda demais. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um vídeo novo, ele sempre vai chegar aí pra você, e você não vai perder nenhum. Então, eu agradeço demais por você ter assistido até aqui, e até a próxima. E aí E aí Obrigado.